Ex-presidente da República, Neha Teiten, mas que o Ministério Balon, ao execução de EG, mas bem-lhe a resultado será que foi benefício para a infraestrutura no desenvolvimento raíra. Ramos-o da Toli Hira, que neba jornalista e a centro convenções dele semana. A UATENEK e as dificuldades, mas bem-lhe a Gliu, e o Orçamento de Nani Liu, governo ao esforço do Macax para a execução orçamental de EG. A execução orçamental tem que tuir, não é? Programa. E o ouça nessa... Em vez de ralo de infraestrutura, gasta a infraestrutura, o Orçamento de Nani Liu, mas que boa a ser o selo, que neve, ela cria emprego, ele gasta a gasolina, a combustível, a viagem, primeiro-ministro, ou sociedade civil, mas tem carreira de EG. Ministério, idê, catete, AMI, executa 80%, 90%, o que é EG, e também o Raul passa a lima, mas depois investiga. 80%, 90%, e já não vê-los, sai-da-los. Ou só sacareta, ou rala-viagem, ou recruta assessor. Então, dia que lho, lhe lhe lhe... ANSI, lhe lhe chateado, o redução do Ministério Bano, ilha o que executa o exame, e diz o findet, orçamento do Estado do Denagri Abertura do Pai, o Primeiro-Ministro da Urmata, o líder da MP Siracelo, a senhora Guzmão Honone, identifica serviços de cada Ministério União, a execução batida ainda. Abertura do Pai, a senhora 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 do Pai,